Uhul! 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 Olá, galera e Malta! Hoje tem vlog aqui no canal! E olha ali ó, picozinho que a gente vai cair! Ondinha triângulo nova aqui pra gente! Parece que tem um ondinha funcionando! Aqui de cima é sempre diferente a visão! Agora tem uma ventania hardcore! Dá pra ver a bandeira ali ó, balançando pra caramba! Espero que o microfone e a nova aquisição aqui do canal esteja funcionando! Olha o caminhozinho já aqui ó, pra gente descer! Aqui é brasileiro, aqui é super diferente as construções e o estilo das praias! Então quando eu venho pra cá eu sempre fico uau! Olha que legal! Aqui embaixo quase não tem vento mais! Aqui debaixo tá um pouquinho mais feia a onda hein! Além de cima tá parecendo que tava malhão! Comprei essas sandálias aqui ó, pra andar nessas pedras! Melhor coisa que fiz! Ui, ui! Vamos por aqui pelas pedras! Como é que tá isso? Tá na água! Tem um pardolida, tem um pardolida! E tem um pardolida, então eu vou pra água! Eu também! Olha, tem tipo uma casa aqui ó, uma construção de pedra! Olha aí! Vamos ver por aqui! Olha ali galera, a onda bate ali ó! E tá vendo que tá meio bagunçado o mar! Quando tá bom mesmo, não tem tanto vento, a onda vem assim de lado e faz um triângulo aqui animal de direita! Vai ser um pouquinho ali também, que eu acho que ali tá muito balançado ele falou, mas talvez, quem sabe né! É uma praia mista, tem pedra, tem bastante pedra até aqui ó, nem sabia que tinha tanta pedra assim! Ali é areia! Areia preta, é clássica de ilha vulcânica! A gente veio aqui uma, pra mostrar pra vocês assim, um triângulozinho! Olha esse daqui vindo aqui ó! Orra! Olha aí! Orra! Talvez essa dava hein! Pra brincar ali! E o melhor wax de gorgos do mundo hein! O nosso wax aqui do Angabela! Se vocês quiserem comprar, tem aqui na descrição aqui, pra pranchas fofinhas! A gente vai entrar por aqui ó! O local me falou que entre essas duas pedras aqui é o melhor lugar pra entrar! O pé de pato já, pranchinha, vamos pra água! Tem que ter cara de ser liso essa parte aqui! Ele falou que era por aqui né! Vamos até deixar aqui no local, que o local sabe! Muito! A série de passagem a gente corre e pula! Aqui! Ali ó! Ih! Olha lá, bondinha! Esperar aqui um pouquinho, faz parte do game! Até agora hein! Depois dessa! Ó! Ó o cachinho! Aí! Só ter paciência galera! E escutar os locais! Melhor coisa! Tá em? Uau! Tô! É ae! Ó! Tô! Tô! Ali ó! Lá! Tô! Essa parecia super boa Depois eu vou tentar pegar uma aqui Depois eu vou tentar pegar uma ali Depois das pedras Eu acho que tem uma legal Correio Correio Curei o chão Fui tão fundo que bateu no chão Perdi a prancha Eu vou tentar pegar mais um outro aqui E vou ali para o outro também Curei 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 Uma! Fata! Tem alguém aí, ó Tá vendo? Uh! Mais trebrudinho passando Vamos lá, vamos lá, vamos lá Vai rolar Vai rolar Caralho Caralho Como estas? Estou gravando para o canal de Youtube Serio mesmo? Si Caralho 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 Tô com o meu nariz aqui cheio de água Inclusive vai bater pesado E é isso aqui galera Isso aqui é o meu moldedor Que eu uso pra filmar Eu boto a câmera aqui E olha como é que já tá aqui ó Detonado A maré já encheu pra caramba Fiquei na água Uma hora e meia Duas horinhas Mais ou menos Pra sair já tá Vou molhar um pouco meu pé Você não tá indo nos melhores dias Valeu a pena galera Sempre vale a pena E ainda mais um dia triângulo assim Que eu me amarro muito É a vibezinha da praia